Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês os alimentadores que eu confeccionei. Então a praticidade no momento da gente pôr o xarope, já traz o xarope num balde, num vasilhame. E olha a praticidade. Isso foi colocado aqui ontem umas 7 horas da noite que eu terminei de instalar eles. Olha pra vocês aí. Estavam cheios, cerca de mais de um litro de xarope. Aqui é a capacidade deles. Já tá seco. Agora tá na faixa das 8 horas da manhã. Então é muito rápido pras abelhas pegar o xarope, entendeu? E olha a praticidade. Top, top mesmo, viu? Muito bom esses alimentadores. Tudo vazio já. E olha só. Vamos lá.